Tem um controle quebrado aqui, quebrado, ele tá quebrado aqui, ó, na lateral, aqui, ó. De R$150,00, R$50,00. Tá louco? Cinquentinha um Super NES ProPad. O ProPad? Cinquenta. ProPad, meu. ProPad? Ricardo Maia. Controle funciona perfeitamente, tá? Desbloqueado com 16GB. R$1.050,00. DSI Gisele. Pô, tá bonito esse DSI aqui. Ó. R$1.050,00. 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 ó DS primeira versão que é o mais mais parrudo tá vendo primeira versão mano 500 conto não vou baixar porque se não vender eu vou ficar com ele 500 conto e essa cor é difícil de achar azul calcinha eu sei que vocês não sabe o que é isso vocês não vê calcinha faz tempo mas essa cor de azul aqui é um tom de calcinha tá é a média de vocês só usa bege sabe como é o dinheiro tá chorando ali ele não sabe por que tá com IPS mano o ger colocou 1.300 aqui vamos fazer o seguinte um barão mil conto mil conto tem um purplezinho aqui ó original sem alteração 450 sem alteração 450 3ds gisele do zelda 3ds gisele do zelda tá completo aqui dj xl é porque é o xl brun é mais fácil falar gisele do que xl só não tem o bercinho da caixa ó ó gelão ó gelão aí ó esse é meu papo o outro que quer fazer proposta no dia você que não acorda não que você vai ver se você fica com alanes aí na sua loja fazer uma proposta na alanes aí filho você não vai nem ver você só vai ver alanes rolando assim tchau pai vou passar um paulo trabalhando uma loja de videogame grande eu vou para capital pai vou buscar ela lá na rodoviária lá ó mais um mês gente percebeu mais três vezes cara é zaldinha caralho de aí você não quer estuprar os caras mesmo uns aí 150 mil e trezentos nossa tá sem berço mil e trezentos e agora aqui tem mais um ó esse eu não vou dar desconto não ó esse aqui nunca aparece olha essa belezoca esse aqui ó ele é o 3ds daquele que não dobra a tela beleza 1400 splinter cell blacklist essa edição aqui vem com um relógio beleza de oitocentos por quinhentos infamos esse aqui vem a mochila e acho que o boneco também de mil e cem por setecentos olha cachorro vem a estátua uma máscara para fazer assalto e mais uns outros negócio lixo aqui dentro de mil e quinhentos por oitocentos oitocentos olha cachorro lords of fallen mano esse aqui vem esse bicho aqui dentro é um maluco com uns pregos na cabeça ali ó de mil e trezentos por oitocentos lords of fallen the division esse aqui acho que é o relógio também é o relógio ó é um g-shock professional aqui ó the division de mil e oitocentos tá bom vai vamos mandar esse the division embora milzão mil reais mil reais o the division pode procurar essa edição eu duvido que você ache mais barulho daí os caras querem ver o alien se fosse vocês eu comprava só pro navio ficar sem alien versus predador é a chaninha que gruda na cara lá beleza ó de seiscentos de seiscentos de seiscentos por mil e duzentos quatrocentos quatrocentos de seiscentos por mil e duzentos alguém quer não né na vinha eu ofereci na live ninguém quis play 5 com sonic na memória o ssd respeita hoje não 300 reais ó play 2 prata bloqueado cê é louco cê é louco enfiei um baseball aqui ó seiscentos reais tem um cubo na maleta aqui mala oficial do gamecube beleza beleza só um detalhe só um detalhe mesmo é o tom barreza é isso mesmo ele vulgo tiozão tem de controle no detalhe aqui é o é só aqui que tá é a única coisinha que ele dá pra usar mano na maleta oficial o jerry colocou mil e cem no pix oitocentos conto no pix oitocentos conto já ganhou mano parabéns é um suíte é um suíte é um joguinho aqui ó tá é os incríveis sabe porque só tem um joguinho ó tá aqui completinho aqui ó ele é o v1 e dá pra desbloquear não está desbloqueado e se você tentar desbloquear e brincar o aparelho nós não damos garantia mas é o v1 e dá pra desbloquear beleza então como é de praxe nas compras no escuro Felipe meu senhor confirma ou desiste confirma tem que colocar confirma se ele diz desafio não desafio 1500 não 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 confirma foi só no escuro é o outro nossa parabéns Felipe depois de passar mil games mar vem um bom high top game da mil mar e ó tá com os dois controles o adaptador pra você jogar a fita pequena e uma fita pequena que é o goal 400 reais 400 reais 400 reais dagmar não esse é o mil mar é primo dele play 5 edição olímpica na caixa ao digital play 5 olimpíadas edição olímpica na caixa ao digital mano 132 jogos pra você platinar 8 200 reais 200 reais 200 reais o play 5 sério louco vou mostrar um ó vou mostrar um que a caixa é menor e supere isso aqui pronto cadê o Lenin aí Lenin é aí o Lenin tá aqui ó eu não tenho stick que eu tenho essa versão aqui ó beleza pode 400 reais são mais de 20 mil jogos 400 reais ele é isso aqui ó de 3 e 200 esse aqui por 2 e 800 2 e 800 Zony X esqueci do falar com o Alessandro Muniz então ó pega aí tem outro na caixa aqui ó tá aqui ó boiada pra vocês hoje então de 3 e meio por 3k 3k o double dash tá aí ó foi melhor que o nosso desafio pixel 3k 3 e 2 né né 3 3 4 5 2 2